A CIDADE NO BRASIL Tá, mas a gente precisa entender juntas isso. Eu concordo, mas acho que você não tá vendo muito bem meu lado, entendeu? Sei lá. Enfim, eu te amo. É dela o dom de mexer Vamos atirar sem torcer Ela que surge das fugas de amor No meio da noite Causando disgorça Inquietalmente que nem são dizer Que aí esqueceu É dela o dom de estremecer As estruturas da alma impura que aqui ficou A alma antes doce Que lhe passava feito foi-se Pela raiz do querer É dela o dom de me mexer Transparecer Transparecer Entristecer E sumir Sai daqui Corre Corre Não olha pra trás Afasta de mim Afasta de mim Esse dom Esse dom Se inscreva É da verdade Não olha pra trás A vida É da verdade Legenda Adriana Zanotto